Opa, e aí gente, xuxu beleza? Mais uma vez trazendo uma informação importante a respeito da alimentação para diabético, tirando mais uma vez uma dúvida. Hoje eu quero falar para vocês a respeito do açúcar demerara. É o que a gente vai descobrir se diabético pode ou não comer açúcar demerara. Gente, uma dúvida muito comum entre os diabéticos, principalmente entre os recém-diagnosticados, né? As pessoas que descobriram que estão diabéticas agora, ou pré-diabéticas, a respeito de qual açúcar é mais saudável para o diabético. Eu já falei aqui a respeito do açúcar de coco. Vou deixar um card aqui, vai lá e dá uma olhadinha, que é bem interessante, vale a pena. E também surgiu essa dúvida no nosso grupo do WhatsApp. Se você quiser participar, o link está aqui na descrição do vídeo. vídeo, você entra lá, tem informação bem bacana no nosso grupo lá, participação dos diabéticos, ajuda mútua, vale a pena. O açúcar demerara, em relação ao açúcar branco, o açúcar refinado, ele tem alguns benefícios, realmente ele é mais saudável. Por exemplo, ele é rico nas vitaminas B3, B5 e B6. Também é rico nos minerais cálcio, ferro e magnésio. Isso porque ele não passa pelo processo de branqueamento que passa o açúcar branco. Então nós podemos dizer que ele é mais natural, é extraído diretamente da cana e não tem esse processo que retira esses minerais e essas vitaminas. O açúcar branco, ele é a sacarose, que ela é composta de glicose e frutose. O açúcar demerara, também. Só que como ele não passou por esse processo de branqueamento, ele se torna mais saudável. Mas mesmo assim, será que o diabético pode ou não usar o açúcar demerara? É o que a gente vai fazer uma comparação agora muito interessante. Bom, se você já gostou do assunto desse vídeo, já deixa logo o seu joinha aí, ajude outras pessoas compartilhando esse vídeo nas suas redes sociais, grupos de WhatsApp, grupos de família, para ajudar outras pessoas diabéticas também que possam ter essa dúvida. Tá legal? Vamos ajudar outras pessoas. Gente, em comparação do açúcar demerara com o açúcar branco, olha só, Em termos de índice glicêmico, eu sempre falo a respeito aqui do índice glicêmico. É uma tabela que vai de 0 a 100, que mede a velocidade com que o alimento se transforma em glicose no seu corpo. O diabético sempre deve evitar os alimentos com alto índice glicêmico. O índice glicêmico do açúcar demerara, curiosamente, ele é de 70. Ele é mais alto do que o açúcar branco, que é de 58. Um outro indicador também muito importante que o diabético deve considerar é a carga glicêmica. A carga glicêmica é obtida se multiplicando a quantidade de carboidratos pelo índice glicêmico dividido por 100. Existem várias tabelas de carga glicêmica dos alimentos na internet, aí você pode consultar. Mas, de antemão, já vou deixar adiantado para você aqui. 100 gramas de açúcar demerara tem carga glicêmica de 68.6, em comparação com o açúcar branco, que também é de 58. Então, tem uma carga glicêmica muito alta e maior do que o açúcar branco. Em termos de caloria, 100 gramas do açúcar demerara tem 380 calorias e do açúcar branco 387, relativamente igual. Quantidade de carboidratos, o açúcar demerara tem 98, o açúcar branco tem 100 gramas. Conclusão, o açúcar demerara e o açúcar branco são iguais em termos de afetar a glicose no seu sangue. Em termos nutricionais, vale mais a pena você usar o açúcar demerara se você não for diabético. Você vai ter mais algumas vitaminas e alguns minerais. Agora, se você é diabético, não use o açúcar demerara. Prefira um adoçante artificial ou um adoçante natural. Vou deixar o card de um vídeo aqui também, onde eu falo a respeito dos 7 adoçantes naturais e artificiais mais consumidos e mais usados. Vai lá e dá uma olhadinha para tirar essa dúvida também, quais são inclusive os adoçantes que você pode usar para cozinhar. Tá bom? Então, conclusão, não vale a pena você usar o açúcar demerara. É a mesma coisa do açúcar branco. Talvez até pior, porque ele tem uma carga glicêmica maior. Bom, mais uma vez, espero ter te ajudado. Ajude outras pessoas compartilhando esse vídeo nas suas redes sociais. Aproveita e se inscreve no canal, ative o sininho, clica no sininho e clica lá em todas as notificações. Sempre que tiver um vídeo novo, o YouTube vai mandar uma mensagem para você, vai te notificar. E eu te espero no próximo vídeo, hein? Tchau!